Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como tem passado os dias? Eu estou bem graças a Deus, hoje é terça-feira, começamos a nossa semana perfumada com um vídeo de usados da semana, um vídeo que vocês gostam de assistir, eu gosto muito de mostrar pra vocês o que eu usei durante a semana, começamos hoje, vamos até sábado, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, os seus negócios, que alegria esteja presente dentro do mundo, do seu lar essa semana, que o que não aconteceu aí nos últimos dias, nos últimos meses, que possa acontecer essa semana, eu creio assim, eu determino bênçãos, eu profetizo bênçãos na sua vida, essa semana aí, que seja uma semana próspera, bora começar pro vídeo não ficar tão longo, vocês já sabem que o vídeo pode ficar um tiquinho grande, dá uma sentada, dá uma relaxada aí, é 3 horas da tarde, dá uma sentada, bora assistir esse vídeo, dá uma amenizada aí nos problemas e vamos lá. Vamos começar, vocês sabem que eu começo pelos produtos de cabelo, de banho, depois eu passo pela hidratação, pra chegar assim na parte da perfumaria, tá? Esse aqui é acabados, tá? É um vídeo pra mostrar pra vocês e também acabados, que é esse seda ceramidas. Gente, eu já falei pra vocês que meu cabelo gosta demais da seda, dos produtos da seda, quando eu era alisada, meu cabelo não oxidava bem com nenhum produto aí de mercado, depois que eu voltei pros caixos, ele gosta demais da seda, já falei isso pra vocês, e esse aqui acabou, shampoo e condicionador seda, que tem um cheiro maravilhoso, dá um brilho pros cabelos, eu gosto demais da linha seda e gosto demais desses ceramidas aqui, tá bom? Já tá assim, já acabou, vai direto pros reciclados agora, porque já era, acabou. Tem usado já a terceira semana que eu tô mostrando pra vocês, que é esse Dermacid, que é esse sabonete íntimo. Gente, agora eu entendo, eu observei esses dias, porque que esse produto é um pouco mais caro que os outros que tá aí no mercado. Tem já uns 25 dias que eu tô usando ele, eu uso no mínimo, tá? Esse sabonete íntimo, duas vezes por dia, gente. E tô aí, já tem uns 25 dias que eu tô usando esse produto, ele rende demais, então compensa sim, você pagar um pouco mais caro, porque ele vai durar mais. De todos que eu usei, o Lucretin, de todos que eu já usei, que eu já trouxe pra vocês, ele dura horrores o Dermacid. Por isso que ele custa um pouquinho, um tiquinho aí mais caro, mas vale a pena pelo custo-benefício. Sabonete líquido. Essa semana choveu, eu adoro aqui, viu, gente? Choveu muita coisa da dona Eudora aqui. Usei sabonete líquido chique. É aquele tipo de sabonete que ele, os cômodos que estiver próximo ao banheiro, na hora que você abre a porta, que termina seu banho, as pessoas sentem esse cheiro, é um cheiro maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo cheiro do chique, tanto o perfume que eu tenho, já falei pra vocês, quanto o sabonete, o líquido deles, que é maravilhoso esse cheiro, gente. O cheiro chique mesmo. Quem conhece sabe do que eu tô falando. Eu sou apaixonada pelo perfume, sou apaixonada por essa linha chique, e principalmente o tradicional. Antitranspirante, eu tenho intercalado esse Dove, que você já sabe que eu gosto demais, com o Giovanna Baby. Gente, eu sou apaixonada. Foi uma descoberta que eu fiz recentemente. Na última semana eu mostrei pra vocês o da Giovanna Baby, o antitranspirante Giovanna Baby. E esse aqui eu tenho intercalado o Dove com o Giovanna Baby. Maravilhosos os dois, tá, gente? Muito bons mesmo. Tô gostando bastante. Pro rosto aí, pra lavar meu rosto, eu já mostrei isso pra vocês. Muitas vezes eu tenho usado esse shampoo da Johnson. Gente, isso aqui é pau pra toda obra. Sabe aquele produto que dá certo com tudo? Eu lavo meus pincéis de maquiagem com esse produto. Eu, quando meu filho era pequeno, até uns 3 anos, eu dava banho da cabeça aos pés no meu filho com esse shampoo. Não arde os olhos, não irrita a pele do bebê. Eu lavo meu rosto pra tirar maquiagem, eu uso este produto. Uma seguidora, uma de vocês, veio e falou, Thaís, você sabe que dá pra usar o shampoo Johnson como... Como o sabonete íntimo. Eu falei, gente, que maravilha. E eu acredito que dá mesmo. Claro que sim. Porque ele é um produto aí que é pra tudo, gente. É aquele pau pra toda obra mesmo. Dá pra tudo esse produto aqui. Por isso que eu falo sempre pra vocês e vou tornar a falar. Pra vocês terem uma skincare de qualidade, cuidar da pele, pra vocês se perfumarem, vestirem uma roupa legal, não precisa pagar caro, tem produtos bons. Em todos os quesitos, tá? Em todas as áreas, ele tem produtos bons e barato. Tá aqui um exemplo. O shampoo Johnson, da Johnson. É um shampoo maravilhoso. Eu lavo meu rosto com ele e sou super satisfeita. Eu intercalo o sabonete líquido em barra, que eu tô usando esse Francis. Eu já mostrei pra vocês vários desses Francis. Gente, eu sou, assim, encantada com essa nova linha do Francis. Os antigos eu não gostava muito do cheiro e tal. Saiu essa coleção nova. Eu já trouxe pra vocês uns 4, 5 aqui. Esse eu ainda não tinha comprado. E eu comprei, que é o Orquídeas de Bali. Gente, que produto maravilhoso. Que sabonete. Sabe aquele sabonete pra você que mora numa região quente? Que cheira limpeza, que cheira coisa fresca. Esse azul, ele vem embalado assim, ó. Eu peguei pra mostrar pra vocês. Ele vem aqui, ó, nesse saquinho muito bem embalado. Aí o sabonete é nesse azul. Esse é azul. Sabe aquele sabonete que dura o cheiro dele? Olha que vontade de morder isso aqui. Aquele sabonete que dura o cheiro da primeiro banho, até o último, quando ele tá terminando, tem só um restinho, ele tá com o mesmo cheiro? É esses aqui da Francis. Todos dessa nova linha, dessa nova coleção. Eu tô encantada. Já mostrei vários pra vocês e trouxe isso aqui pra vocês verem. Gente, é um cheiro, é que vocês não podem sentir. Ainda não tem como vocês sentirem o cheiro pelo vídeo. É maravilhoso esses novos sabonetes da Francis. Eu tô encantada com esses sabonetes aqui. A parte de banho, acabou. Vou mostrar um óleo pra vocês que eu usei essa semana, que é esse Seve Rosas e Amêndoa. Gente, vocês já sabem que eu sou encantada pelos óleos Seve da Natura. Eu sempre falo pra vocês, e nos últimos vídeos eu tenho recebido muito comentário, Thaís, como que você usa os óleos? Gente, o Seve da Natura, eu venho com a pele molhada, tô no banho, com a pele molhada, eu passo ele no corpo todo e venho dando batidas com a toalha em seguida pra secar. A marca diz que tem que enxaguar. Gente, eu quase nunca enxago e nunca aconteceu de dar alergia, bolinha na pele, nada disso, tá? São produtos solúveis em água, que quando você bate na pele, ele não fica só o óleo, ele se transforma em contato com a água, ele se transforma em uma aguinha branca. Esses óleos que acontecem isso, que são solúveis em água, são os melhores óleos aí pra você estar passando na sua pele. Eu gosto demais o Seve da Natura, super indico, ele tem, o perfume deles é maravilhoso, e usado dessa forma que eu tô falando pra vocês, se você não quiser vir com o perfume, você consegue projetar e cheirar, as pessoas vão sentir o cheiro em vocês, porque é maravilhoso. Muitas pessoas têm dúvida, Thaís, como que eu combino esses óleos Seve com perfumes? Eu tenho feito vídeo de hidratantes, combinando hidratantes com vários perfumes, e vou fazer com óleos também da linha Seve, tá? Porque tem sim como combinar, sim. Eu vou estar mostrando esse aqui, esse rosas e amêndoas, é um dos que eu combino com muitos perfumes aí da minha coleção, e dá sim, eu vou mostrar pra vocês em vídeo, tá? Vamos, hidratantes. Agora, esse S Premium da Eudora, eu já falei pra vocês que Eudora, choveu Eudora essa semana aqui em casa. Esse hidratante, gente, é muito gostoso. Ele combina também, é um hidratante que super combina com vários perfumes, ele é um floral amadeirado, que vai no estilo, esse cheiro desse, eu usei o perfume dele também, que eu vou mostrar pra vocês. O cheiro aqui, ó, deixa eu já mostrar. Eu usei aqui, ó, eu tenho o hidratante e o perfume. Olha esse perfume, tanto que tá usado. Já tá acabando o perfume. Eu tenho o backup já guardadinho, esperando, porque eu sou apaixonada por esse cheiro. Gente, é um cheiro que vai na vibe, não parece, tá? Ele vai naquela vibe do essencial exclusivo da Natura, aquele cheiro amadeirado, aquele floral requintado, amadeirado. Eu uso esse hidratante também, tanto com esse, quanto com o exclusivo da Natura. Eu sou apaixonada, essencial exclusivo da Natura. Sou apaixonada por esse produto, vocês veem pela quantidade, ó. Já tá acabando, tem só um tequinho aqui, que... Mas eu já tenho o backup já guardado, esperando aí pra ser usado. Sou apaixonada por esse cheiro. Usei também esse produto aqui, que já mostrei pra vocês em vídeo, que é esse desejo tropical, doce da framboesa e o frescor do maracujá. Esse é o hidratante de banho com enxágua. Gente, esse eu enxago mesmo, porque senão minha pele fica pegajosa. Hoje eu tô usando esse produto, eu passo ele ainda no banho e venho com uma última ducha enxaguando. Ele é maravilhoso, ele deixa a pele sedosa, ele deixa a pele brilhosa. É uma pena que a dona Eudora tirou de linha esse desejo tropical aqui, framboesa e frescor do maracujá. Eu já falei pra vocês que eu sou apaixonada por esse cheiro. Procuro o Body Splash, mas eu acho que eu vou estar recebendo aí. Uma de vocês, já entrou em contato comigo, vai estar me enviando o Body Splash, gente, porque eu nunca encontro quando tem... Eu acho um site que tem o Body Splash desse cheiro pra comprar, tá esgotado, mas eu acredito que muito em breve eu vou ter na minha coleção esse cheiro maravilhoso, porque uma de vocês já entrou em contato comigo e disse que vai estar me enviando, tá? Sou apaixonada por esse produto aqui que é o hidratante de banho. Outro hidratante que eu usei essa semana, também da dona Eudora. Pra quem é novo aqui no canal, tem bastante gente nova chegando no canal. Eu sou apaixonada pelos produtos, pela marca Eudora. Vocês vão ver muita Eudora aqui nesse canal, gente. Eu usei esse Auren Gold, que é essa loção iluminadora. Gente, ele tem uns glitter, pontos de luz, assim, ó. Maravilhoso. Eu já falei pra vocês que quando eu passo esse hidratante eu sinto uma personagem no filme Crepúsculo, sabe? Aquele vampiro do Crepúsculo que quando ele sai do sol ele brilha todo. Eu fico brilhosa. Amo produto que tem glitter na composição, que tem brilho. Mas aqui não é glitter, aqueles grandão, não, tá, gente? É um ponto de luz mesmo. Fica linda a pele. Fica maravilhosa a pele com esse produto aqui. É Auren Gold da dona Eudora. Eu tenho perfume também e gosto muito, mas essa semana eu usei só o hidratante. Outro e último hidratante que eu usei essa semana, eu tô usando assim, eu usei mais de quatro vezes, gente, esse hidratante, que é o Liss, da O Boticário. É um lançamento, tem o resenha dele já aqui, dele e do perfume dele. Ele é uma das últimas resenhas que nós temos aqui pra trás. Gente, esse hidratante vai combinar, se você comprar ele, vai combinar com mais tantos perfumes da sua coleção, com frutal, com floral, com amadeirado, até com alguns doces vai combinar. Ele tem a textura de flan, tá vendo, ó? Ele é molinho. Gente, eu tô apaixonada por ele. Olha o tanto que já tá usado, olha o tanto que tá usado. Eu amei esse hidratante. Ele combina tanto com o perfume dele, né, que tem o mesmo cheiro do Liss, quanto com vários outros perfumes aí da minha coleção. Eu tô apaixonada. Vou acabar com esse frasco aqui, porque dá pra fazer essa combinação super bacana, super legal. Vamos entrar agora na perfumaria. Eu tenho usado esse aflorar. Muita gente acha brega esse frasco. Com essa flor aqui, eu acho lindo esse frasco. Esse aqui é o tradicional, gente, um cheiro fresco. Sabe aquele cheiro que limpa seu olfato quando você já tá saturado com muitos perfumes bomba, usando perfume bomba, usando muitos perfumes doces ali e você quer um perfume pra limpar o seu olfato, um perfume amiscarado, pra dar aquele alívio ali pro olfato? Esse aflorar é um desses perfumes que eu uso quando eu tô assim, já saturada de tanto perfume bons aí que a gente ama, mas bem forte. Eu venho com esse aflorar, gente, que cheiro maravilhoso. E os produtos da Eudora tem uma fixação e projeção na minha pele que é de espantar. Eu amo Eudora, gente, eu já falei isso pra vocês, eu gosto demais. E essa flor aqui eu gosto demais, gente, eu gosto, ai que engraxinha. Muita gente não gosta, mas eu gosto bastante dessa flor. Eu tenho esse e tenho o Jardim Nobre de aflorar também, tenho os dois na minha coleção. Gosto muito. Um perfume, pra mim eu falo perfume, tá gente, porque assim, a performance disso aqui é maravilhosa, que é esse Águas Campos de Violeta da Natura. Se você conhece, você tá órfão, sente falta do perfume Limear, que já foi aí tirado há muitos anos de linha da Dona Natura. Thaís, olha, eu quero um cheiro que lembre ou que pareça o Limear da Natura. Gente, o Limear da Natura é agora o Águas Campos de Violeta, é o mesmo cheiro. Então assim, quando eu descobri isso, eu fiquei louca. Eu tenho esse, já tá acabando, e tenho três frascos desses de backup. Gente, eu sou apaixonada por esse cheiro, é um floral, é um floral assim, louco. É um floral potentíssimo. Eu amo este perfume, eu falo perfume, eu amo, eu sou apaixonada. Se você já conheceu, se você já usou, tem saudade do Limear, é antigo aí, Limear da Natura. O Águas Campos de Violeta é o Limear em embalagem e nome diferente. Gente, eu sou apaixonada por esse produto. é um floral que ele é assim, meu Deus, maravilhoso. O que eu tô usando hoje é esse Hipnord Poison da Parfum, que eu tô assim, apaixonada pelos perfumes similares dessa marca. Eu vou deixar pra vocês fixado no primeiro comentário o contato da Vera, que é o espaço dela de Avon, vou deixar o link do Avon, o link da Natura, tem cupom de desconto e vou deixar também o link do site da Parfum. Já falei dessa marca aqui pra vocês, eu estou apaixonada, é o perfume que eu tô usando hoje, esse Hipnord Poison, tô gostando muito, combinei ele com esse hidratante de banho, desejo tropical, é que, gente, tá maravilhoso. Eu tô conversando aqui com vocês e ele tá projetando. Tem cupom de desconto que é Nakato, vou deixar marcado no primeiro comentário fixado, Nakato, gente, não é Nakato, não é O no final, tá? É U, eu vou deixar certinho, é N-A-K-A-T-U, é o nosso cupom de desconto da Parfum. Vou deixar aqui no primeiro comentário pra vocês, vale muito a pena, a similaridade, a projeção e fixação é maravilhoso, desses perfumes aqui da Parfum, tá bom? Usei também esse perfume In Love da Eudora, eu tô em love mesmo com ele, vocês já sabem, é o lançamento desse ano de 2020, é, gosto, gente, é um floral, muitas pessoas sentem nele muito frutal, mas na minha pele o que sobressai é o floral, ele é um perfume elegantérrimo, sabe aquele perfume classudo? É esse, gente, ele é maravilhoso, maravilhoso, In Love, lançamento de 2020 da Eudora, eu sou apaixonada por esse produto. Usei também o Ecos Maracujá, gente, eu vejo muitas pessoas falando assim, eu não consigo gostar do Maracujá, eu usei ele, não consigo usar mais, isso aqui, entenda que o Ecos Maracujá não é uma colônia, isso aqui é um parfum, gente, Ecos Maracujá é parfum, então você toma cuidado com as quantidades borrifadas que você dá, eu gosto de dar aí 15, 20 borrifadas aqui, eu dou no máximo 10, é muito forte isso aqui, gente, é uma delícia, mas tem muita gente que pega birra, por quê? Porque acha assim que vem em abundância e fala, vou passar também em abundância, aí pega a bronca do cheiro, porque é fortíssimo, Ecos Maracujá tem um cheiro muito forte, é um clássico já da nossa, da Natura, do nosso país aí, da nossa perfumaria, e tem que ser usado com moderação, isso aqui tem que ser usado com moderação, tá? Use com moderação e você vai ver como ele é delicioso, este produto. Usei também esse Body Splash da Vitória Secrets, que é esse Coconut Passion, é um dos poucos que eu uso, gente, bastante de vocês me perguntam, Thaís, não tem Vitória Secrets na sua coleção? Quando eu engravidei, há oito anos atrás, eu tinha uma coleção vasta, gente, eu tinha mais de vinte Body Splash, mais de uns dez, doze hidratantes da Vitória Secrets e eu usava muito, eu usava muito, eu enjoei, a nossa, a nossa, nós mudamos muito, os nossos hormônios ficam muito mudados na gestação e quando eu tive meu bebê, gente, eu não consegui voltar o Vitória Secrets até hoje, oito anos depois, eu não consigo usar muitos cheiros da Vitória Secrets, esse é um dos únicos aí que eu ainda consigo usar que é esse Coconute Passion que é um cheiro abaunilhado assim, maravilhoso, aquela baunilha de bolo mesmo, gente, todo mundo conhece, né, é um cheiro aí muito conhecido esse Coconute Passion da Vitória Secrets e eu sou apaixonada por ele. Usei também essa bombinha redonda que é o Farway Gold do Avon, eu sou apaixonada pelos Farway, todos os Farways, todos, até o Rosinha que muita gente tem favor daquele bichinho, coitadinho, gente, coitado, é tão odiado por muitos e amados também por outros, né, eu sou das pessoas que amam o Farway tradicional, esse aqui tem um cheiro de coco maravilhoso, gente, se você não gosta do perfume, não use o perfume, deixa pra quem gosta, aquele tradicional, o Farway tradicional, ele já foi reformulado tantas vezes porque a marca observa, vocês ficam falando, é muito forte, ai, meu Deus, mas eu passei mal, gente, o Farway tradicional, ele é um perfume pra ser usado em temperaturas amenas, esse também, em temperatura mais amena, em noites, não de dia, aí tem gente que quer usar um perfume fortíssimo num calor de 30 graus e passar 10 borrifadas, não vai rolar, vai dar ruim, então assim, entenda os perfumes, a proposta, a marca já fala a proposta, perfume noturno, perfume intenso, tem que entender a proposta dos perfumes e os Farway, todos eles, todos eles foram feitos pra ser usado em tempos mais fresco e é noturno, são cheiros noturnos, tem muita gente que não gosta dos Farway porque já sentiu em outras pessoas, muito forte, um calor dentro de ônibus, já ouvi história dentro de ônibus, então assim, são perfumes diferenciados pra ser usado à noite, mas aí, como ele não custa muito caro, as pessoas acabam comprando e usando de montão em ambientes abafados, em lugares muito quentes, então assim, mas eu sou apaixonada pelos Farway. Usei também, que é uma das últimas resenhas aí do nosso canal, que é o LIS, lançamento da O Boticário, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, tá vendo isso aqui, gente? A Fergrilo, olha só, vou falar desses dois produtos aqui, a Fergrilo, que é a Fernanda Grilo, que também tem canal aqui no YouTube, ela comprou esse perfume Her, da Jequiti, que é o lançamento da Jequiti, depois eu vou falar desse aqui, calma aí, e ela disse assim, no vídeo que ela faz, ela disse que é idêntico, idêntico, ao Burberry Her, é, gente, esse perfume Burberry Her, quem conhece ele, sabe que ele custa o olho na cara, aí a Jequiti veio, eu não tenho, não conheço o Burberry Her, mas a Fer, que tem esse perfume, e falou, ela fez resenha no canal dela e falou, gente, o Her da Jequiti é uma cópia, ele é idêntico ao Burberry Her, então assim, olha a qualidade, pra quem tem aí receio, que tem aí um pé atrás, com perfumes de catálogo, principalmente da Jequiti, aí eu não sei se você possa ter um negócio assim, tem muita qualidade, gente, olha aqui ó, um perfume que custa caríssimo, que é o Burberry Her, a Jequiti veio e fez um parecidíssimo, que a Fer Grilla até comentou no canal dela, e o Liz, esses dois tem a mesma saída, gente, uma saída de morango, cítrica, só que depois, o Liz, ele vai pra um outro caminho, ele parte pro floral, e o Her continua naquele frutado, naquela nossa de morango aí todo, então assim, eu tô apaixonada por esses dois produtos, olha o tanto que eles estão usados, gosto, tô gostando bastante, tô usando eles, são perfumes, o Liz, super sofisticado, gente, é um perfume assim, sofisticadérrimo, com uma projeção e fixação maravilhosa, maravilhosa mesmo, vou mostrar pra vocês também um lançamento, que é esse Luna Absoluta, fiz resenha, é a última resenha que nós temos no canal aqui, tô gostando bastante a saída dele, vou tornar a falar pra vocês, me trouxe a memória, me lembrou sim, o Lanuit Tressol da Lancome, mas como eu disse no vídeo, é só os três primeiros minutos, depois muda totalmente, ele parte aí, fica, ele fica bem o cheiro assim, característico dele mesmo, o cheiro dele, ele tem uma vida própria, é só nos primeiros minutos que ele me lembrou, o Lanuit Tressol da Lancome, tá, eu estou amando, é um perfume sensual, é um perfume muito gostoso, já me perguntaram, você tem como usar o Luna Absoluta num dia quente, ou numa região quente, se você dosar na quantidade de borrifadas, dá sim pra você usar ele até de dia, gente, é só dosar ele nas borrifadas, porque ele é um perfume intenso, e na minha pele ele ficou intenso sim, é um perfume sensual, muito sensual, e muito gostoso, não vou falar muito dele, porque tem aí pra trás, muito recente, eu falo bastante sobre este perfume, tem uma resenha dele, usei o Billy Oman Love, da Paris Elysée, que eu sou apaixonada, eu usei dois da Paris Elysée, eu usei esse aqui, gosto, viu gente, da Paris Elysée, eu usei esse I Love Pea, que ele vai no caminho olfativo do J'adore, não acho que ele parece com o J'adore, mas ele vai sim naquele floral branco, do J'adore, eu estou no terceiro frasco, eu estou no terceiro frasco do I Love Pea, um perfume barato, que você encontra em vários lugares, aí farmácias, casa de cosmético, você encontra até no máximo 50 reais, 100 ml, e usei também o Billy Oman Love, que vai no caminho olfativo, que é uma cópia do Pink Sugar, da Acolina, gente, como que é maravilhoso, tem pessoas que me perguntam se ele parece o Egeu, da O Boticário, não gente, não acho, não acho, eu tenho o Egeu na minha coleção, ele não acha, não acho que parece, ele parece o Pink Sugar, da Acolina, tá, que é um descontinuado aqui no Brasil, e esse perfume, ele é na vibe, olha o tanto que está usado, isso aqui é uma bomba atômica doce, é doce, 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 é muito gostoso, usei estes perfumes aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês, o batom que eu estou usando, que é esse Gloss, laqueado, é um batom laqueado, da Natura, esse aqui, é o Coral, olha só, tá vendo, Coral, gente, eu acho muito bonito esse batom, é um batom laqueado, da Natura, o esmode que eu estou usando, é esse castanha, da Natura também, olha que bonito, ele é um nude, rosado, acho lindo, 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 esse esmalte, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, o espaço, todos os espaços aqui, o site da Parfum, com o nosso cupom de desconto de 15%, vou deixar da Vera Bento, da Avon, o espaço da Avon, o link do espaço da Avon, o link do espaço da Natura, com os cupons de desconto, tá, para vocês irem lá, comprar e receber esses descontos, gente, por hoje é só, amanhã nós estamos de volta, se Deus quiser, fique com Deus, Deus abençoe sua casa, sua família, que nossa semana seja abençoada, como eu disse lá no começo, eu profetizo bênçãos aí, na sua vida, viu, Deus abençoe, até amanhã, nós estamos de volta, às 3 horas da tarde, fica com Deus, até amanhã, tchau, tchau.